A Associação Nacional de Jornais, que representa 90% dos diários do país, avalia que a decisão de abandonar o serviço Google News é positiva. Em 2011, a ANJ recomendou que os 154 jornais associados saíssem do Google News porque o portal de buscas não oferece remuneração. O pedido foi ratificado há duas semanas na reunião da Sociedade Interamericana de Imprensa em São Paulo. O jornal O Globo, um dos maiores do país, também aderiu. Segundo o diretor, a decisão não provocou impacto no número de acessos ao site. As empresas afirmam que estão abertas a negociação com o Google. Espero que a gente tente entrar num acordo, um acordo que possa ser bom para os editores e possa ser bom também para o Google. Mas, por enquanto, não tem nenhum movimento, pelo menos não aqui no Brasil. A gente teve um movimento do Google voltando para conversar. Segundo a ANJ, os jornais estão interessados no leitor fiel que sabe buscar informações. Por isso, o Google News não é fundamental para os meios de comunicação do país.